1, 2, 3 Faço uma pior, vindo ao me distanciar Quero tanto limpo, seguem uma marcha Vocês soube mesa, vocês vão ficar Estamos cansadas, não aguentamos mais as fadas 7, 8, 9, vamos escapar Chega pelo mundo, em outro lugar Onde ninguém brigue e nos verão mais Estamos cansadas, não aguentamos mais as fadas 7, 8, 9, vamos escapar Chega pelo mundo, em outro lugar Onde ninguém brigue e nos verão mais 1, 2, 3, 3, 4 4, 5, 6, 8, 10, 7, 8, 10, 7, 8, 9, vamos escapar Se contamos até 10, tudo vai mudar Estamos cansadas, não aguentamos mais as fadas 7, 8, 9, vamos escapar Chega pelo mundo, em outro lugar Onde ninguém brigue e nos verão mais Chega pelo mundo, em outro lugar Onde ninguém brigue e nos verão mais 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 Obrigado.